Olá pessoal, Paulo Aquino, gente dá uma força para mim aí, meu canal tem seis meses, eu preciso de 150 inscritos, eu tenho 230 vídeos para vocês se divertirem aí, eu falei muito sobre notebook, muitas dicas, agora eu vou falar sobre placas-mães agora, pelo menos vou fazer mais uns 50 vídeos só sobre placas-mães, tá? Então vamos lá, vou falar agora sobre placas-mães, você que tem um i3 aí, está muito lento, você tem na tua mão um ótimo computador, qualquer i3, não importa qual é, se é a primeira, segunda, terceira, você tem um ótimo computador, você só precisa colocar o processador certo, tá? Estou falando com pessoas que não tem dinheiro para gastar, quem tem dinheiro para gastar é outra coisa, ele vai montar um computador de 5 mil, 10 mil, para cima, eu estou falando com gente, gente igual eu, eu gosto de melhorar as coisas que eu tenho, não trocar, trocar você precisa ter dinheiro para trocar, então vamos lá, você tem uma placa dessa aqui, gigabyte, H61, então você tem uma ótima máquina aí, se você quiser investir, se ela estiver lento, é só trocar o processador, tá legal? Então vamos lá, essa aqui, H61, ela aceita, ó, eu vou falar sobre todas as placas aqui, tá? Eu vou falar sobre o máximo, eu vou falar pelo menos sobre 5e, essa H61, ela aceita processador do i3 ao i7 da segunda e terceira geração, essa aqui é uma LGA 1155, tá marcado aqui, 1155, então essa aqui é uma placa básica, as gigabyte H61 tem muitas versões, essa aqui é uma versão básica, ela não tem HDMI, não tem USB 3.0, mas nem por isso é uma placa ruim, é uma ótima placa, tá? Você põe uma plaquinha de vídeo aí, as placas de vídeo estão muito baratas, se você precisar, eu deixo o telefone, você pode me ligar, eu te dou muitas dicas, Então o que que acontece? As placas de vídeo estão de graça hoje, uma placa de vídeo de 8GB você compra de graça, então, essa placa mãe aceita, vamos lá, do i3 ao i7, segunda e terceira geração, uma super dica, se você colocar um i3, i5 ou i7 de terceira geração, e o processador não subir, não der vídeo, você sabe, você sabe que o processador está bom, você tem que atualizar a BIOS, tá? Porque a maioria das placas, ela vem de fábrica, dizendo que aceita até a segunda e terceira geração, mas se não atualizar a BIOS, ela não reconhece o processador, então é isso aí, mas ó, você, se você tiver a sua máquina, você já olha aí, se você tiver na sua máquina aí um Pentium, um Pentium até o G2020 é um ótimo processador, mas assim, se veio de fábrica, beleza, se você tiver um Celeron, troca o quanto mais rápido, porque o Celeron é muito lento, você vai ficar querendo trocar a máquina, e você vai gastar 2, 3 mil reais, aí, sendo que com 200 reais, você resolve o seu problema, ó, ela aceita a memória, essa placa, ela aceita a memória baixa, tá? Ela só aceita até 1, 3, 3, 3, se atualizar a BIOS, pode ser que ela aceita até 1,600, mas, no manual, diz que aceita até 1, 3, 3, 3, como no manual fala que aceita o i7 também, até terceira geração, e se não atualizar a BIOS, não aceita, pode ser que na hora que atualizar a BIOS, vai aceitar a frequência 1,600, então é isso aí, o mais importante é você saber, o i3 até o i7, se precisar qualquer dúvida, você pode me ligar, eu te dou as dicas, aonde você comprar, qual você comprar, tal, até colocar o processador aqui, é muito fácil, quer dizer, quem nunca fez, é, eu dou um conselho que é melhor você levar numa assistência técnica, e dá uma caixinha pro cara lá, vai, 80 reais lá, e ele troca o processador pra você, do que você vai trocar, porque essas placas, ela tem um problema sério, os pinos dela, ela é muito sensível, se você olhou feio pra ele, ele entorta sozinho, olhou feio, já entorta, e, se você balança 3 vezes o pino, a cabecinha dele quebra, aí você perdeu a placa, então é isso pessoal, é, se inscreve aí no canal, aí, tá, dá uma força aí pra gente, dá uma olhada nos meus vídeos, é muitos vídeos que eu fiz pra vocês, como o canal é novo, eu não edito, tal, eu tô, com a ajuda de vocês, eu tô crescendo devagarzinho, e eu quero fazer uns vídeos melhores pra vocês, então é isso aí, por enquanto, obrigado, até mais.